Vamos falar da pane em uma aeronave no Vale do Aço. Senhoras e senhores, eu já viajei nessa aeronave de Ipatinga para São Paulo, lá para Congonhas. E já viajei de Congonhas para Ipatinga. E caiu uma aeronave dessa empresa recentemente, matando quase 70 pessoas. É, aí quando a gente vai falar disso, começa a ficar rupiado, né? O avião saiu do aeroporto regional em Santana do Paraíso, com destino ao aeroporto Congonhas, em São Paulo. Exatamente o trajeto que eu fiz, né? Mas ele apresentou falhas técnicas. Decolou, apresentou falha. Deixa eu chamar o Marcos Lessa. É, Marcos! É o avião daquela mesma empresa. Marcos, Marcos, misericórdia. Que susto, hein? Susto no ar, viu, Nico? Esse avião da Voipass, ele decolou do aeroporto regional do Vale do Aço, na tarde de terça-feira, ali por volta de 4h30 da tarde, com destino a Congonhas, em São Paulo, conforme você disse. Cerca de meia hora depois da decolagem, o piloto avisa aos passageiros que precisava retornar para o aeroporto regional do Vale do Aço, que fica em Santana do Paraíso, porque a aeronave apresentou problemas técnicos. Portanto, né, a aeronave volta para o aeroporto de Santana do Paraíso e a gente conversou até com passageiros que estavam a bordo desta aeronave. Estamos preparando o material que vai ao ar hoje no MG Record. E esses passageiros relataram para a gente que foi um momento de tensão. Imagina você ali dentro do avião, o piloto avisando, né, que teve um problema técnico. A mesma empresa aérea em que há pouco mais de um mês, né, aconteceu aquela tragédia em Vinhedo, interior de São Paulo, em que 62 pessoas morreram, né, entre passageiros e tripulantes. E essa tensão volta, né, a acontecer aqui na região do Vale do Aço. Bom, já em solo, né, esse avião da Voipass passou por todos os procedimentos de segurança. Entramos em contato hoje cedo com a assessoria de imprensa da companhia e ela informou que essa aeronave, ela já foi reparada, né, e já entrou em operação normalmente e seguiu viagem, né, para outras frotas, né, para outros destinos. E que os passageiros, né, que estavam a bordo desta aeronave, eles foram realocados em outro voo e seguiram viagem ainda na terça-feira para Congonhas, em São Paulo. Felizmente, Nico, por conta desse pouso de emergência, não houve feridos. Eu volto com você. É, Marcos. Ô, Marcos, não tá valendo depois sobre isso lá? O Felipe tá até aqui também no estúdio, viu, Felipe? A empresa corrigiu tudo, tá, apressou a assistência, aí o piloto entra no avião, faz o voo para levar o avião para manutenção. Ô, Marcos, você teria coragem de entrar nesse avião para ir lá em São Paulo acompanhar a manutenção, Marcos? Ah, achei que você fosse corajoso. Não, melhor não, né? Agora, ô, Marcos, presta atenção. Não é assunto para brincadeira, naturalmente, mas veja bem. Acabou de ter uma queda de aeronave dessa... Eu acho até que diminuiu o número de pessoas que estejam usando o voo dessa empresa para São Paulo. Isso aí depois é até pauta para você fazer uma matéria aí, antes que a concorrente copie lá, né? Fazer a matéria aí, porque... Para saber o fluxo disso, né? Porque o pessoal corre da 381, Marcos. Apelidada, infelizmente, de Rodovia da Morte. Aí tem uma aeronave para fazer isso. Aí uma aeronave da mesma empresa cai lá. Aí tem notícia que a outra já teve um posto de emergência, não sei aonde, não sei aonde. Depois já dá a queda. Aí agora tem esse aí. Ah, Nico, acontece isso. Pane, acontece. Para de fazer... Como é que fala? Tempestade em copo d'água. Então tá bom. Se você pensa assim, parei com a tempestade em copo d'água, cumpre sua passagem e vou em paz. Porque eu não vou, não. É, Marcos. Esse moço podia vender essa empresa para quem tem dinheiro e montar um negócio de açaí para ele, né, Marcos? É. Vai mexer com outra coisa, Cruz Credo. Marcos, Marcos. Hein? Cê tá doido? Eu já voei nessa aeronave aí, rapaz. Só te falar que eu já tô... Vou nada, vou não. Agora vou de ônibus. E de ônibus também é perigoso, né? Aí. É pra ir de quem então, Nike? Andando pra São Paulo.